Olá, hoje eu vou fazer mais um exemplo com carregamento distribuído e, no caso aqui, um exemplo é com carregamento do tipo triangular. É um exemplo bem clássico que você encontra em vários livros, tanto de estático como de resistência a materiais, e um carregamento bem comum de você ter na prática, em estruturas do tipo viga. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nesse exemplo, nesse caso, é encontrar quem é a distribuição dessa carga aqui. Como é um carregamento triangular, tem várias formas de fazer isso. Como é uma reta, a gente pode fazer uma equação da reta ou então fazer, pura e simplesmente, uma semelhança de triângulos, que é a forma que eu vou fazer. Então, a gente observa aqui que essa função carregamento, ela começa em x igual a zero, ela é zero, e em x igual a L, ela atinge um valor de Q0. Esse carregamento é distribuído, ou seja, é uma carga em newton que varia ao longo do comprimento. Primeira coisa é a gente encontrar, então, quem é essa função Q de x aqui. Isso pode ser feito por uma simples semelhança de triângulos. Então, a gente sabe que Q0 está para o comprimento L, assim como o Q de x aqui está para um comprimento x. Então, fazendo essa semelhança de triângulo, a gente sabe que Q de x está para x, assim como o Q de zero está para L. Bem, fazendo essa semelhança de triângulo, a gente vai encontrar que Q de x é igual a Q0 sobre L multiplicado por x. Ou seja, essa aqui é a função carregamento. Uma vez encontrada a função carregamento, a gente pode encontrar a área desse carregamento para encontrar a carga concentrada equivalente, que a gente vai usar para calcular a reação de apoio. Isso pode ser feito facilmente da seguinte forma. Essa carga concentrada equivalente será dada por Q integral de zero a L e Q de x dx. Bem, Q de zero sobre L, uma constante, pode ser a integral de zero a L, x dx. Bem, aqui a gente vai tirar que essa integral é pura e simplesmente meio de Q0L. A gente vai tirar que essa integral é de meio de Q0L, que nada mais é do que a área do triângulo. A área do triângulo, lembrando, que é metade da base, que é L, vezes a altura, que é Q0, que é a área do triângulo. Então, essa carga concentrada equivalente, que é a nossa resultante, ela está em uma posição xCG aqui. Ela está em uma posição xCG que a gente tem que encontrar. Bem, o que é essa posição? Essa posição nada mais é do que essa carga concentrada xCG vai ser igual a uma integral de zero a L do meu carregamento multiplicado por x dx. A gente calcular o centróide de área dessa figura aí. Bem, se eu fizer então essa integral, vai dar que é meio de Q0L multiplicado por xCG, integral de zero a L. Q de x, Q0 sobre L, é x² dx. Bem, fazendo essa integral, fazendo todas essas passagens, aqui eu estou emitindo algumas coisas, mas se eu fazer todas essas contas, eu vou encontrar que isso é dois terços do comprimento L. Ou seja, tem uma força equivalente aqui, essa força equivalente está em uma posição aqui, dois terços de L e o valor dessa carga é meio do Q0L, que seria uma carga equivalente. Feito isso, a gente pode então calcular as reações de apoio, que eu vou fazer aqui. Então, as minhas reações de apoio serão, vou fazer um diagrama de corpo livre na minha viga, tenho meu apoio A, meu apoio em B, tenho a minha carga aplicada equivalente, que é meio de Q0L, numa posição 2 terços de L. Aplicando as equações de equilíbrio, eu vou encontrar que, fazendo a soma de momentos em A, tudo que está no sentido anti-horário positivo, igual a zero, daqui então eu tiro aqui VB multiplicado por L, menos meio de Q0L multiplicado por 2 terços de L é igual a zero. Daqui eu vou tirar aqui VB será igual a Q0L sobre 3. Essa então é a reação que eu tenho no apoio em B. Para encontrar a reação no apoio em A, eu faço soma de forças na direção vertical. A soma da força em Y tem que ser igual a zero, então daqui eu tiro que, somando VA e VB, tem que dar metade de Q0L, que é a minha carga concentrada equivalente, que nada mais é do que a área desse triângulo. Então daqui eu tiro que VA será metade de Q0L menos Q0L, que é o 3, que é o VB. Daqui eu vou tirar que VB vai ser igual a Q0L sobre 6. Com isso eu calculei as duas reações de apoio. eu sei que VA é igual a Q0L sobre 6, VB, Q0L sobre 3. Vou com isso calcular a distribuição de cortante e momento na viga. Essa viga só tem um trecho, eu vou encontrar uma distribuição de cortante e momento que é válida no X variando para X entre 0 e L. Vou fazer um diagrama de corpo livre aqui. Tenho a minha viga, fiz um corte numa posição X, tenho minha reação de apoio VA, tenho uma cortante de X aqui, tenho um MX aqui. E aqui eu tenho um carregamentozinho aqui que vai até um QX. Ou seja, minha carga equivalente é aqui que os alunos têm que tomar bastante cuidado. A carga que eu tenho aqui, que está aqui em uma posição 1 terço de X, X, ela é igual à metade de X multiplicado por X, que é a área que eu tenho do triângulo quando eu faço um corte numa posição aqui. Quando eu faço um corte numa posição. Isso que eu tenho que tomar bastante cuidado. Então, se eu fizer soma de forças em Y igual a zero, eu vou tirar a minha equação de cortante. Então, a minha cortante no caso será VA positivo menos meio de QX. Quem é QX? Bem, QX é Q0 sobre LX multiplicado por X menos VX igual a zero. Aqui eu tiro com a minha cortante. Será igual a VA menos meio de Q0 sobre L multiplicado por QX ao quadrado. Isso medido em newtons. Ou seja, essa é a minha cortante. Note que a cortante, então, uma vez que o carregamento que eu tenho aqui, que eu tinha aqui, QX, é uma função de grau 1, a cortante é uma função de grau 2. E dá para perceber uma relação interessante. Se você está com dúvida nessas relações, por exemplo, Q de X é igual a menos de V de X. Ou seja, se eu pegar a minha cortante e derivar em X, eu tenho um carregamento, se eu fizer o negativo. Se eu pegar o carregamento e integrar, eu tenho a minha cortante mudando o sinal. Essa parte aqui, se você está com dúvida, eu aconselho você ir na descrição do vídeo, clicar no material adicional nessa aula teórica, onde isso está bem explicado, essas relações. Por fim, também a gente tem a soma de momentos. Então, a soma de momentos igual a zero, tudo que está no sentido anti-horário é positivo. Daqui, então, eu vou tirar Q menos VA multiplicado pelo braço, que é X, mais metade de Q de X. Quem é Q de X? Que é zero sobre L, X, multiplicado por X, multiplicado pelo braço, que é um terço de X. Aqui é um terço de X, que é essa posição. Por que é que aqui é um terço de X? Porque aqui a gente viu que a posição do centróide dessa carga era dois terços de L. Como aqui não é L, eu fiz um corte em X, então aqui é dois terços de X mais o momento MX. Tudo isso tem que ser zero. Então, daqui a gente tira que a distribuição de momento dessa viga com o carregamento triangular será dada por VA de X menos Q zero sobre L, X ao cubo, dividido por 6. Tudo dividido por 6. Também dá para a gente perceber o seguinte, se eu pegar a minha expressão de momento derivar com relação a X, eu tenho a minha cortante. Então, se eu derivar VA de X derivado em X, é VA. Porque zero, 6L, X ao cubo, derivo, vai dar 3 sextos, X ao quadrado, 3 sextos é meio. Dá exatamente a minha expressão de cortante. Se eu pegar a minha cortante e integrar, eu tenho a minha expressão de momento. Então, está correto. Então, aqui são as distribuições de cortante e momento. Uma coisa que eu tenho que ressaltar, que você tem que tomar bastante cuidado, é na hora de calcular essas cargas concentradas. Quando eu faço a reação de apoio, eu vou fazer na estrutura o domínio todo. Ou seja, eu vou fazer essa área considerando a posição toda. No caso, quando eu vou fazer os diagramas de cortante e momento, essa carga concentrada, eu vou fazer um corte em uma posição X. Ou seja, a referência que eu tenho aqui não é mais L, e sim X. Então, na hora de eu calcular o centróide, o centróide é referente a essa posição X. A área é referente a essa posição X. Por quê? Porque eu não acionei totalmente a carga. Algo que é interessante a gente fazer também, é a gente pegar a expressão de cortante e conferir para ver se as reações de apoio estão corretas ou não. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Eu sei que se você pegar a cortante quando X for zero, isso tem que dar quem? Vamos ver quem que isso vai dar. Isso vai dar, se X for zero, esse pedaço da equação é nulo. Ou seja, V de X tem que ser igual a VA, que é igual a Q0L sobre 6. A outra condição de contorno que é interessante eu verificar é V de X quando X é igual a L. V de X quando X é igual a L tem que ser quem? Vamos lá. VA é Q0L dividido por 6 menos metade de Q0LL ao quadrado. Corta, 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 tá? Fazendo essa conta, isso vai dar exatamente menos, que é 0L sobre 3, que é exatamente menos VB. Por que que é menos VB? Porque note quando eu faço, eu estou caminhando na cortante no sentido de X. Então a cortante está aqui para baixo, V de X. Se eu observar a viga do outro lado, do outro lado que eu cortei aqui na posição B, aqui eu tenho VB. Eu tenho exatamente a posição BB aqui. Do outro lado da viga, o VX estaria para cima. Então está correto o sinal negativo aqui. Essa aqui foi uma convenção de sinais. Então dá para você conferir com a expressão de cortante também as suas reações de apoio. Elas têm que ser, nas pontos de singularidade, nas descontinuidades, tem que ser exatamente o valor da carga que eu tenho no apoio. Você também encontra na descrição do vídeo um link para ter um gráfico que foi feito em Excel, numa planilha calc do LibreOffice, que está lá no Google Drive, onde eu coloquei alguns valores numéricos para o comprimento, para essa carga Q0, e onde eu calculei as reações em A e B e fiz o gráfico tanto da distribuição de cortante quanto da distribuição de momento. E lá você pode ver os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Por exemplo, o momento fletor vai ser máximo quando o ponto crítico aqui, quando o dm e dx for igual a zero. Ou seja, quando a cortante é nula, o momento fletor é máximo. Lá no gráfico dá para você ver exatamente qual é essa função, qual é essa situação. Então eu espero que vocês tenham compreendido qual foi a ideia desse exemplo. O que tem de diferente dele aqui com relação aos anteriores que a gente estava vendo nesse curso é o tipo de carregamento, mas as ideias gerais são as mesmas. Tenho que calcular a carga concentrada, equivalente, fazer o cálculo das reações de apoio. Depois, usar o método das sessões é cortar e fazer um equilíbrio fazendo as equações de contudo de cortante quanto as equações de momento. Espero que todos tenham compreendido e eu fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, hesita entrar em contato comigo. Obrigado e até a próxima!